11 anos de idade, eu ia vender jornal no semáforo, ou então picolé na beira da praia. Aí sim, um cara lixando o dente, qualquer coisa de idiota. Não tem o que fazer mesmo, eu vou te contar. Posso ir, cara? Eu não tenho paciência com esse negócio não. Vamos dar o resultado da enquete, que é melhor. Então vai lá, você que é adolescente, procure e converse com o papai, converse com a mamãe. Põe uma coisa na sua cabeça. Eu demorei para aprender isso, mas eu aprendi, porque tem duas formas de você aprender as coisas na vida. Uma é pela dor, a outra é pelo amor. Você escolhe. Se você quer aprender as coisas pelo amor, converse com o papai e com a mamãe. Aí você aprende as coisas pelo amor. Se você quer aprender pela dor, você procura o seu coleguinha da esquina, o pessoal da rua, quem quer que seja aí, porque amigo de verdade na sua vida, amigo de verdade na sua vida é seu pai e a sua mãe. Esses são seus amigos de verdade, vovô, vovó, aí sim. Povo da rua, não. Não tem amigo, tem colega. É diferente. Viu? Então vamos lá. Resultado aí, arroba, balancogeralMA. Vamos para o resultado da enquete, clicou lá no history, está aí. Você se sente seguro ao sair na rua nessa atual situação, pelo visto que nós passamos aí no último fim de semana? Bom, 14% só disseram que sim. 86% está todo mundo se borrando, como eu também, qualquer um aí. Então está todo mundo inseguro. 86%, que sirva aí de recado para as nossas autoridades. Bom, está aí. Balanco GeralMA, obrigado pela sua participação. Pessoal, Balanço Geral de hoje vai ficando por aqui. Quero agradecer o carinho da sua paciência e da sua audiência, que nós tenhamos uma semana produtiva, né? E com certeza será. Né? Deixa eu dar uma lixada aí com você aí. Valeu, até amanhã, pessoal. Tchau. Tchau. Balanço Geral, oferecimento hipermeno, saúde para o seu coração. Ligue 0800 270 1111. Clínica Dignos Saúde, dignidade e atendimento de excelência. Api Vida, saúde para valer. Jacaré Rodas, fera no que faz, na Curva do 90, Vinhais. Vai vir mais. Amém, eu creio. Não quebra o seu pacto. Eu te abençoe. Quem era o senhor Erivaldo antes do pacto? Antes do pacto, bispo. Eu era um homem derrotado, praticamente. Um empresário trabalhando de pedreiro, né? Tinha a empresa e não funcionava. O senhor estava devendo, estava amarrado? Devendo, estava devendo para a Receita Federal, devendo para os bancos, né? E, graças a Deus, depois do pacto, resolvi toda a minha situação. Amém. E aí, agora, meia pandemia, eu já assinei 2 milhões e 300 de contrato. Só que tem 8 contratos, tem contrato para mais de 1 milhão de reais aqui. Assinado. Assinado. Assinado para a maior autoridade da cidade ainda. E o senhor obedecendo a palavra. Obedecendo a palavra. Fiel. Fiel. É três segredos. É colocar Deus em primeiro lugar, obedecer o que o profeta fala, e honrar o altar. E Deus vai fazer muito mais. Amém. Meu amigo católico, espírita, evangélico, você que é de qualquer igreja ou não, você quer uma vida o quê? Abundante ou de migalhas? Se você quer uma vida abundante, você tem que lutar. Se levanta agora dessa cama, desse sofá, para de chorar, e me traz o seu problema aqui hoje. Hoje a sua vida começa a mudar. Esse espírito de miséria vai sair da sua vida. Eu te aguardo aqui agora, três da tarde, especialmente dez da noite. Um horário diferente, para quem quer uma vida diferente. Começo dez horas, onze e meia, já está encerrado. Avenida Celso Garcia, seis, seis e cinco no Brás. Quando você pegar essa Bíblia gratuitamente, hoje você pega a mão de Deus, que te tira do fundo do poço. A oração será aqui. Então venha unir a sua fé com a minha. Deus te abençoe e até lá. Legal Bispo, a gente segue com o Balanço Geral. Vamos voltar a falar sobre a história do Marcelo? O homem que busca 30 anos pela mãe biológica, quando o Marcelo tinha 18 anos, um primo bebeu demais, e contou um segredo de família, que era guardado a sete chaves. Marcelo era adotado, desde que descobriu que não era filho do Antônio e da Adelina. Ele busca por respostas, e hoje ele chega muito perto. Os pais adotivos já morreram, mas a mãe biológica, ele não sabe quem é nem onde ela está. Só que ele descobre a maternidade e vai até lá. Maurílio Goldner acompanha, vai com ele. Ele entra na maternidade onde ele nasceu para passar a limpo essa história e finalmente fazer as pazes com o passado. Será que o Marcelo conseguiu ter acesso aos documentos da época do nascimento? Vamos ver agora como terminou essa história.